Música Falta de autoestima, depressão, isolamento social, vergonha do próprio corpo são alguns efeitos colaterais causados pela psoríase. Mas lembre-se, o distúrbio está na pele e o tratamento em suas mãos. Você pode controlar a psoríase. Os tratamentos evoluíram e buscar com seu médico a melhor alternativa é um direito seu. O SUS disponibiliza desde medicamentos de uso tópico para a psoríase mais leve, tratamentos sistêmicos e os biológicos para quadros mais severos. Já os planos de saúde em 2021 incluíram na lista da ANS os medicamentos biológicos para pacientes com psoríase grave. Conheça, entenda e encare de frente. Afinal, você age e sua pele reage. Psoríase, você é parte importante do tratamento. 29 de outubro, Dia Mundial da Psoríase. Jornal do Meio Dia Apoio Cultural Farmapop e Farmácia de Manipulação GTC Seu acesso à internet sem complicação Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro. Estamos começando o Jornal do Meio Dia. Nesta edição, você vai ver que a Fundarte recebeu o Top Ibiá. A premiação ocorreu ontem e reconheceu o trabalho da instituição como escola de música. Além disso, a gente te conta da novidade que está chegando aqui na TV Cultura. Amanhã tem estreia de um novo programa. Já já a gente conta mais. E nós começamos falando da conclusão de uma obra realizada aqui em Montenegro. Depois de três anos, a ponte de acesso ao balneário Afonso Kunrat foi inaugurada. A estrutura cedeu em 2018 e, desde então, os visitantes precisavam usar caminhos alternativos para chegar ao Baixil. Dia 26 de outubro, foi inaugurada oficialmente a nova ponte de acesso ao balneário municipal, o Baixil, que fica localizado próximo ao Cais do Porto das Laranjeiras. Isso realmente era um compromisso que nós tínhamos desde o início do mandato. E foi um dos primeiros desafios que nós pegamos, porque a questão burocrática de documentação também já... Nós iríamos perder o prazo para a ponte, então, provavelmente, se nós não estivéssemos lá em Brasília, naquele momento, conversando com o coordenador nacional da Defesa Civil, nós teríamos perdido. E, provavelmente, isso não estaria hoje sendo inaugurado, né? Então, conseguimos um prazo maior e conseguimos fazer com que a empresa desse continuidade, então, na execução da obra. E hoje está aí um resultado da inauguração de uma ponte tão importante para nós, que dá acesso ao Baixil, tão famoso Baixil, que é o próximo passo que nós temos aí como meta agora, realizar um grande trabalho ali dentro, porque hoje está virado em mato, e nós sabemos que as pessoas querem aproveitar no verão. Então, um momento, mais uma vez, feliz dentro da nossa gestão, com a capacidade e competência dos secretários e de todos os funcionários que também trabalharam e fizeram essa bela obra aqui, que a gente tem percebido aqui com a pintura e com a organização também, foi feito o calçamento, iluminação, e não somente a questão da ponte, mas toda uma infraestrutura em torno dela que faz com que hoje a gente tenha esse acesso direto ao Baixil, que é o próximo passo, assim como eu falei antes. Sabe que para nós é uma alegria hoje poder estar aí inaugurando essa ponte, que é o acesso, que dá o acesso aí ao Baixil, ao Baimiária. Como tu falaste, é histórico isso aqui, de muitas promessas e coisas desse tipo, começos de obras, paralisação de obras, e hoje então se conclui esse acesso aqui ao Baixil, nós esperamos que tão logo esteja também revitalizado o Baixil, para que as pessoas possam utilizar um local de privilégio, de sombra, de local público que dá a condição das pessoas aos finais de semana usufruírem aí da natureza, junto à beira do rio, né? Então a conclusão hoje desta ponte, para nós é uma alegria aí. Em abril deste ano, a administração municipal iniciou as obras no Balneário Municipal Afonso Conrad, o Baixil. A ponte fica no caminho de um dos mais tradicionais e populares pontos de lazer do município. Porém, a estrutura da ponte, construída há mais de 25 anos, cedeu em 2018, após um temporal que atingiu a cidade. O motivo foi a grande vazão da água do Arroio Montenegro, que passa embaixo da ponte. Na época, a Prefeitura realizou uma análise da situação, e um valor para a reconstrução da ponte foi solicitado ao governo federal pelo então Ministério da Integração. No entanto, o pedido acabou sendo indeferido. A Prefeitura, então, teve de readequar o projeto com um custeio mais barato. A solução encontrada foi elaborar um novo projeto com galerias pré-moldadas, o que diminuiu o valor da obra. Em 2020, uma nova licitação foi aberta e a vencedora foi a empresa OCX de Novo Hamburgo. As obras começaram em abril e, dia 26 de outubro de 2021, foi inaugurada com a presença do prefeito municipal Gustavo Zanatta e autoridades. É assim que a comunidade ganha, quando há essa união da Câmara de Vereadores com o Executivo. Hoje de manhã ainda, nós estávamos em reunião com o Executivo aqui na Câmara de Vereadores, que todas as terças acontece, também discutindo outras prioridades dentro do município e isso é o que faz dar o crescimento dentro do município. Com certeza, vamos colher muitos bons frutos enquanto estivermos aí nesta direção, nessa união. E já está acontecendo o primeiro leilão virtual beneficente de arte. As obras estão disponíveis no site oficial do leilão e com os valores iniciais. Os lances podem ser efetuados até as 3 horas da tarde de hoje. O valor arrecadado é destinado ao Hospital Montenegro. E Montenegro está celebrando a 5ª Semana Gospel. As atividades iniciaram nesta segunda-feira. Um ato solene foi realizado na Câmara de Vereadores com apresentações artísticas. A 5ª edição da Semana da Música Gospel de Montenegro está oficialmente aberta. Na segunda-feira, teve sessão solene e apresentações artísticas na Câmara Municipal de Vereadores. O objetivo é dar espaço para bandas e músicos de igrejas locais para que sejam conhecidos pela comunidade. Neste ano, o evento de abertura teve a apresentação do Coro da União Feminina da Assembleia de Deus. Vindo de um período que a gente não pôde fazer nada, agora já começa a poder fazer alguns eventos. E hoje, então, nós vamos estar aí dando início nesta quinta semana, que traz um pouco dos talentos que nós temos dentro das igrejas, trazer para fora. Estamos fazendo aqui na área externa da Câmara de Vereadores, para que as pessoas fiquem bem à vontade, sentadinho lá na sua cadeira, tomando chimarrão e assistindo o evento. Há cinco anos, Juarez foi o vereador que propôs a criação da Semana da Música Gospel em Montenegro. E desde então, faz parte da Programação Oficial de Eventos do Município. É muita satisfação, na realidade, porque o objetivo, quando a gente criou a lei, a gente está vendo sendo, é cumprido esse objetivo. O objetivo este, que era da união de várias denominações de igrejas, às vezes as igrejas ficam mais restritas dentro dos seus espaços, com os seus artistas lá dentro se apresentando, e os demais não conhecem. Então, esta é uma dos objetivos, e hoje a gente é feliz porque a gente está alcançando isso. A gente vê várias denominações aqui participando, que vão estar se apresentando aqui, né? Então, isto, para nós, é uma satisfação imensa, porque a gente está vendo se cumprir aí este propósito que nós tínhamos lá no início, quando nós criamos esta lei. E também, fazer com que sejam conhecidos esses artistas dentro do município. Nós temos cantores aqui que se apresentam em outras cidades, que são conhecidos em outras cidades, e aqui dentro da cidade, às vezes, as pessoas não conhecem. E aqui eles vão ter essa oportunidade de conhecer. A programação segue até o dia 31 de outubro. Na data de encerramento, vai acontecer a Marcha para Jesus e outro evento no Cais do Porto das Laranjeiras. Por causa da pandemia da Covid-19, os eventos estão acontecendo ao ar livre. Fica o convite, né? Para as pessoas que quiserem participar no dia 31, da Marcha para Jesus e depois, vindo aqui para a beira do cais, aqui, para assistir, então, o evento, onde vai ter várias atrações também de louvor aqui na beira do rio. E o Jornal do Meio Dia volta daqui a pouquinho. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. No Dicas do Alquimista, a primeira temporada será sobre hortas em pequenos espaços, onde você pode plantar em apartamentos, sacadas, pequenos pátios. E nesse primeiro programa, a gente vai demonstrar uma disposição de uma horta em pequenos espaços e a plantação de um pé de pimenta, já com a muda desenvolvida. Espero vocês no canal 53.1 e nas redes sociais no YouTube e no Facebook. Voltamos com o Jornal do Meio Dia. Vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã aqui no Vale do Caí. A sexta-feira vai ser de sol e algumas nuvens. O dia vai ser de calor. Amanhã os termômetros marcam temperaturas entre 18 e 31 graus. E amanhã tem estreia aqui na TV Cultura. Logo depois do JTMD, você acompanha o programa Dicas do Alquimista. Nessa primeira temporada, os episódios vão dar dicas para fazer uma horta. Na próxima sexta-feira, dia 29, vai ter estreia na TV Cultura do Vale. O novo programa se chama Dicas do Alquimista e é apresentado pelo Gilberto Morales, o Betinho. O objetivo é ensinar a comunidade a construir sua própria horta orgânica em espaços urbanos. As pessoas acham que a horta orgânica é apenas livrar as hortaliças dos defensivos químicos. Mas não, uma horta orgânica, na sua plenitude, ela é o conjunto da utilização do meio, tornando ela mais sustentável possível. No caso do nosso programa, nós utilizamos bastante lixo reciclado para a produção dos vasos, dos materiais de regras automáticas. A gente procura sempre utilizar o meio, no caso da nossa casa. A gente procura utilizar os materiais dali com tratamento orgânico, sem defensivos químicos, com muita alquimia, no caso, que é uma experiência que a gente tem, através de muito estudo e muita experimentação. O personagem alquimista é um estudioso que participa do programa. É ele quem traz dicas para a manutenção da horta, já testadas e que funcionam efetivamente. Ele estuda em livros, na internet, meios de uma produção aumentada da nossa horta, que a gente produz um alimento orgânico ali e traz para a gente muitas dicas interessantes e já experimentadas. Porque a gente vê hoje em dia muita coisa na internet, até mesmo em livros, que não dá certo. Então a gente traz a experiência do alquimista, que ele experimenta aquele meio e traz para nós uma coisa já que dá certo. A primeira temporada do programa Dicas Alquimista fala sobre hortas em espaços pequenos. Os episódios tratam sobre questões importantes para a manutenção das plantas, como iluminação, irrigação e colheita. Pode produzir o teu tomate, a tua alface, a tua salada, alguma coisa de temperos, muita pimenta, porque o alquimista é o alquimista da pimenta. O estudo dele é mais focado na pimenta, mas ele já se especializou em várias outras hortaliças, porque a gente tem que ter um pouco de cada coisa na nossa horta. Terão dicas sobre reposição de nutrientes, porque uma horta em pequeno espaço normalmente é construída em vasos. Então a gente vai dar dicas, o alquimista vai trazer muitas dicas de reposição de nutrientes, regas, combate a pragas através do sistema orgânico sem utilização de defensivos químicos. E a gente vai mostrar para o público através do programa que é possível ter um alimento saudável. É uma questão também de terapia ocupacional, porque a pessoa se envolve com a horta e dá bastante envolvimento. Você está sempre buscando uma coisa e outra, e se a pessoa experimenta, tem essa experiência de construir a sua própria horta, ela se apaixona, é um vício. É uma coisa que traz muito prazer para a pessoa ver a própria hortaliça que ele está comendo, vê-la se desenvolver desde o nascimento até a colheita. A estreia do programa ganhou outdoor na Avenida Ivan Jacob Zimmer. A comunidade pode assistir o Dicas do Alquimista pelo canal Digital 53.1, pelo Facebook e Youtube da TV Cultura do Vale. Não percam então o nosso programa que estreia sexta-feira na TV Cultura do Vale, canal 53.1, 10 para 1. A gente vai dar muita dica de hortas em pequenos espaços e aqui inclusive está a nossa pimentinha, é uma rabaneiro red que a gente plantou há uma semana e já estão nascendo duas mudinhas aqui. Vão ser muitas dicas de plantação de hortas em pequenos espaços. Você vai ter o seu tempero, a sua salada, a sua pimenta, o seu tomate, tudo num pequeno espaço. No caso da nossa horta, são em 2,4 metros quadrados. Não perca então, sexta-feira, a estreia do programa Dicas do Alquimista. E tem estreia também de artista da UERGS no Festival Porto Alegre em Cena. A videocena da Marina Miller Rodrigues, que nós te apresentamos na semana passada, vai ser exibida no canal Põe em Cena no Youtube, às 10 para 7 da noite. E ontem ocorreu a premiação do Top Bia 2021. A Fundarte foi premiada na categoria Escola de Música. O jornal IBIA de Montenegro promoveu a edição 2021 do prêmio Top IBIA de Preferência. O veículo de comunicação entrevistou os montenegrinos de forma presencial através de pesquisadores e também em formato online devido à pandemia da Covid-19. Foram eleitas as empresas preferidas em diversos segmentos da sociedade, como comércio, serviços e indústria. E a entrega do prêmio aconteceu através de uma live nas redes sociais do jornal IBIA. Bom, para nós é um grande prazer, uma alegria poder, mesmo depois desses dois anos bem complicados, principalmente para o setor produtivo, que é o comércio, serviços e a indústria também, poder ainda homenagear esses empresários que estão se mantendo firmes, enquanto tantos outros, diante de tanto prejuízo, de tanto fechamento, não conseguiram. Então o jornal, na verdade, é só o meio. A gente faz a pesquisa e as pessoas reconhecem as empresas que estão na lembrança. Então é uma pesquisa de lembrança. Não quer dizer que necessariamente, né, que são as maiores ou as melhores. Não, não tem nada a ver. Mas nós tivemos que nos adaptar. O ano passado também não podemos fazer um grande evento. Esse ano chegamos a pensar, né, mas também diante de tudo que estava se noticiando, das variantes, Nós resolvemos preservar o mesmo formato do ano passado, que é realizar aqui no jornal, criar um ambientezinho legal, né, que foi o que a gente fez, e trazer as empresas de pouco a pouco, né. Vem cinco empresas numa hora, vem seis na outra, e aí nós vamos até as 19 horas hoje entregando os torféus e fazendo homenagens. Então essa é a nossa forma também de contribuir com a comunidade, porque a valorização das empresas é muito importante. Não só pelos empresários, mas pelas pessoas que trabalham. Entre os agraciados, sagrou-se vitoriosa a Fundarte, Fundação Municipal de Artes de Montenegro, na categoria Escola de Música. A diretora executiva da Fundarte, Júlia Aumes, e o vice-diretor Rodrigo Cochenborger estiveram presentes no evento para receber o troféu Prêmio Top IBA 2021. O Jornal IBA é um grande parceiro, né. Há muitos anos a gente tem essa relação boa com o jornal, e saber que na votação do jornal, que é um jornal muito consumido aqui em Montenegro, a gente recebe esse prêmio de música, né, é uma honra para a Fundarte, né. E como eu vinha falando, eu acho que em tempos de pandemia, a música ainda por cima foi super parceira de todo mundo, né. Então só de pensar que a gente estava um pouquinho na casa de todos, né, isso também dá um certo conforto, né. A pandemia prejudicou muita gente, prejudicou as escolas, também prejudicou a Fundarte, que teve uma desestrutura, né. Mas saber que aquilo que a gente faz é tão importante para o ser humano, né, isso prova que a música é importante para o ser humano, e ter esse reconhecimento, eu acho que é uma grande conquista. E você pode rever essas reportagens e toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. O Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho